Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A Rádio Nossa Cidade Castramóvel atende cães e gatos cadastrados no Shopping Park. Ferubi abre inscrições para curso gratuito de tratorista. E ainda, Sesi Gravataz cedia Festival Paralímpico Loterias Caixa neste sábado. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Os tutores de cães e gatos cadastrados no portal da Prefeitura começaram a serem atendidos nesta semana com a castração e microchipagem dos animais de estimação no Shopping Park. O veículo Castramóvel esteve na estrutura no Centro de Artes e Esporte Unificados, Olímpio Silva, o Pai Nego, na segunda e também na terça-feira, totalizando 103 atendimentos gratuitos. A ação integra o Programa Municipal de Controle de Cães e Gatos, executado em parceria com a ONG SOS Pet desde 2022. Cerca de 900 pets foram cadastrados na região e os tutores estão sendo notificados a comparecerem no Castramóvel conforme o avanço dos atendimentos. A notificação é enviada via SMS por meio do número de celular cadastrado no portal da Prefeitura. Portanto, é importante manter o cadastro atualizado e ficar atento às notificações recebidas. Quem aproveitou a oportunidade para castrar seus gatos foi a modelista Vitória Pinheiro, que comentou sobre a importância deste benefício. Então, é de grande importância essa oportunidade que a Prefeitura vem trazendo. Eu sou mãe de gato, então a gente vê muito gatinho por aí, solto na rua. Gato, eles são animais que sofrem muito preconceito. E eu tenho uma gatinha preta que sofre preconceito ainda. Então, quem é mãe de pet, mãe de gatinho, tem a consciência de vir trazer para essa oportunidade que a gente teve, para o cuidado do animal mesmo e cada vez mais diminuir animais de rua. Ferubi abre inscrições para curso gratuito de tratorista. A Fundação de Excelência Rural de Uberlândia, Ferubi, com o objetivo de ampliar o conhecimento de pequenos produtores rurais para o uso racional dos recursos naturais, aliado ao emprego de tecnologia e inovação, está com inscrições abertas para o curso de formação básica de tratorista. A capacitação vai acontecer na próxima semana, nos dias 25 e 26 de maio. E os interessados devem se inscrever pelo telefone 32180321, repetindo, 32180321. O doutor em mecanização agrícola, Leomar Paulo de Lima, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, vai ministrar o curso. Os participantes receberão noções de manutenção e vão aprender todas as funções de mecanismo do trator, bem como a operação do veículo com implementos. A capacitação oferecida pela Ferubi ocorrerá das 8 da manhã até as 5 da tarde, nos dois dias. As aulas serão realizadas na sede da Fundação, na Fazenda Buriti, próximo ao quilômetro 63 da rodovia BR-050. Então, lembrando, para participar, é só ligar no número 32180321. SESI Gravataz cedia Festival Paralímpico Loterias Caixa neste sábado. O Berlândia recebe neste sábado o Festival Paralímpico Loterias Caixa, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, com apoio da Fundação Berlandense do Turismo e Esporte Lazeira Futel. O evento acontece no SESI Gravataz das 8 e meia da manhã ao meio-dia, com a participação de crianças e adolescentes nas modalidades de bocha, parabedminton, atletismo e alterofilismo. Os interessados podem se inscrever até o meio-dia desta sexta-feira pelo Portal da Prefeitura. Esta será a segunda vez que o SESI Gravataz recebe o festival. Na primeira edição, em setembro do ano passado, 150 crianças e adolescentes participaram das atividades. E agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Estou em frente ao pronto atendimento de Mauai, que está cheia porque enfrentamos uma epidemia de dengue. Mas a gente não foge da luta. Estamos abertos para você 365 dias por ano. Porque tem duas coisas que a Prefeitura de Uberlândia não abre mão. Transparência e muito trabalho. E para todo mundo, é fácil saber os gastos com saúde, escala de médicos e quantos pacientes estão sendo atendidos em tempo real. Só no ano passado, foram mais de 16 milhões de atendimentos na rede. De 2017 para cá, abrimos um hospital inteiro. Oito BSFs, o SEAT, e criamos vários centros de saúde importantíssimos. O Hospital Municipal está sendo ampliado e já já tem mais um Mauai. Ampliamos significativamente a estrutura. Agora somos quase 10 mil profissionais de saúde. Nunca se investiu e trabalhou tanto para salvar vidas e cuidar bem do nosso povo. Continuaremos lutando sem parar para fazer mais fazendo muito bem. Chino de notícias Nesta última quarta-feira, em comemoração ao Dia Mundial da Reciclagem, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, levou a comunidade e servidores da autarquia para conhecer a Associação de Recicladores e Catadores Autônomos, a ARCA, localizada no bairro Santa Luzia. No espaço, é realizada a triagem do material recolhido na cidade pelo Eco Caminhão da Coleta Seletiva. A ação faz parte da programação da Semana da Reciclagem e foi organizada pela Gerência de Gestão de Resíduos Sólidos, do DEMAI. Ao todo, cinco associações e uma cooperativa trabalham com a reciclagem em Uberlândia, iniciativa que beneficia mais de 100 famílias na cidade. Em média, são recolhidas cerca de 341 toneladas de lixo reciclável por mês, material que é separado e destinado corretamente por essas organizações. As premiações do programa Nota Certa continuam ao longo deste mês de maio. Lançada em outubro de 2019, a ação é desenvolvida pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Finanças. Para estimular a cidadania fiscal, quem tomar notas fiscais de serviços eletrônicas emitidas por prestadores de serviços da cidade entre os dias 1º e 31 de maio, concorre ao sorteio que será realizado no mês de junho. Pelo programa, são 13 sorteios no ano. Para os 12 mensais, são distribuídos prêmios que variam de 500 a 10 mil reais. Já o 13º sorteio é o especial de fim de ano, com premiação entre 10 mil reais e 100 mil reais. A participação do Nota Certa, para participar do Nota Certa, é preciso fazer o credenciamento pelo UD Digital. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.